Pega aqui os itens que eu vou dropar Preto Eu não tô aí não Eu tô numa ponta Pronto, aguarda aí no seu baú Caxino Caxino Perder todo o meu dinheiro no Caxino Acabou essa ponte Ponte de... Ah não, agora é pinto Ah, vai se ferrar Caxino Perder todo o meu dinheiro no Caxino Caxino Eu tô com medo agora do Caxino Caxino, é, Caxino Perder todo o dinheiro no Caxino Perder todos os meus filés no Caxino Porque eu não tenho dinheiro pra gastar no Caxino Então eu aposto meus filés Caxino Oh, meu Deus Meu Deus Eu aposto meus filés no Caxino Ah, cara, não é Caxino não É Caxino É o sério, é só Nossa, eu não... Eu não entendi assim, mano What the fuck O que é Caxino? Caxino Ah, mano, eu não acalmo, velho Eu andei 10 mil pés 10 mil pés Pra chegar numa cidade que os carros ainda vão construir Ah, eu sou pobre, que raiva Cara, eu tô muito bem equipado Somos dois Eu tô com capacete de iron Eu tô com calça de iron Tá bom, eu tô com três armas Eu tô com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito armas Eu tô com um, dois, três, quatro Quatro carros Vinte e nove balas de pistola e vinte e seis de shotgun Um pack de munição de pistola, mais dezenove Cinquenta e cinco negócios de assalto Vinte e sete munição de shotgun E todo full Eu também, eu tô full E tenho dois carros Ah, eu também tenho munição pra sniper E eu tenho low carb Como que eu saí dessa cidade? Feia Oi, Marilin Oi, Marilin Pera, agora tudo travou Ai, Marilin Marilin Tá bom, não é? Aham Então agora eu tô fugindo de carro Mano, quando eu matei um carinha ali, velho, sério Apareceu mais de dez mil carros É, carros não Policiais Marilin 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 O que é? O que é? O que é tu? Tá bom, tudo fechou Pã, 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 pã Bora jogar Teki, 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 Teki Eu não tenho Eu quero sair dessa cidade aí do GTA Tá Teki, Lá na frente Nossa, o cara começou a me agredir Quando eu fui pra frente, tudo que eu achei foi uma parede Mas, Marilin, você tá me vendo? Eu tô pulando Não, eu tô entrando no servidor O cara fica esquivando, velho Que raiva Ó, eu tenho uma Type de 95 Quem vai enfrentar? Bia, tá fazendo o quê? Cobim, cobim, cobim Bia, tá fazendo o quê? Quem parar na minha frente, more Hoje ainda Eu não vou te matar, pois... Sabe como é que é? Ô, Dark, 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 cadê você? Vamos tentar apertar o portal junto Daí e ver se a gente entra no mesmo lugar Ó, o Bia, tá fazendo o quê? Olha só, achei barco Eu também Ô, Dark, vem cá, cara Dark, vem cá É um show no momento do barcoeiro Vem cá, vamos apertar o botão ao mesmo tempo, Dark Vem cá Bia, tá fazendo o quê? Vai, Dark, tô trelinzando Peraí, Dark, tá, então, pô, pô Peraí que tá cravando aqui Marla, três vezes aperta o botão Três Três, dois, um, e... E aperta aí Aperta aí Ah... Não responde aí Ai, meu Deus! Não vale! Não vale! Eu nasci em negócio de freg Ah, meu Deus E dá bem que tinha negócio, velho Pra mim não morrer Eu não tenho dinheiro Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Eu ser pobre Dá barra de pau, dá barra de pau Eu ser muito pobre Pra ter dinheiro 3, 2, 1, e... Eu só ter carne Ah, enfim Ah, não, velho Eu nasci na mesma cidade Já Como eu saio dessa cidade Que tá tendo a maior tia? Você vai lá na frente Não tem mais pessoa Uhum Só olha Aí eu só tenho que... Ah, não Ah, não, 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 não Por favor, por favor, por favor Ah, velho O cara tá de... Fale... Não sei Mata essas pessoas, mano Me deixa em... Ah, não O cara veio matado Não Desconecta O que é isso? 14 Eu tenho uma arma que dá 14 de dano Mano Sério Um cara querendo me matar Ele me deixou com um coração, velho Sabe o que eu fiz? Desconectou Desconectou Desconectei É Aham, aham, aham Agora a gente vai voltar lá Vou ficar feliz Cara, não Olha isso Eu tô com... Eu tô com 4 4, 4 Marilcro, serve Não, agora que... Agora que tá ficando legal Tem como você voltar... Tem como você voltar pra espalda com seus itens? Como assim? Tipo, você dá barra de espalda Só que você tem que ficar parado por 7 segundos Olha o que que apareceu no chat Eu voltei Como que eu saio dessa cidade? Lá na em frente, Marilin Vai ter um botão lá escrito em baixo É bloco de lume Quando você aperta o botão... Ah, não sei explicar direito Eu apertei o botão e fui pra um lugar adômico Então, aí, 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 é isso aí Aí, aí, aí vai andando por aí e você acha baú É, eu tô vendo Eu tô em um estacionamento Ok, eu vou ficar aqui no mudo rapidinho Júnior? Eu Tá fazendo o que? Eu tava... Eu tava jogando esse server aí do GTA E agora eu já vou ter que sair Ah, não quero ficar sozinho nesse server Tão grande Pois é Pausa aí, cara Mas ainda tem a Bia aqui Eu nunca fui jogar GTA Tá, só deixa eu dropar uns itens aqui Ainda não começa, mãe Ó, tchau item de couro Ainda não começa, mãe Uhul Tenho arma já Vamos jogar a T-Kit Já tenho cinco Eu não sei Seis armas Ó a Bia aqui Tá, calma, pô Oi, Bia Oi, Bia Nossa, deixa eu ver se tem um peixe aqui Ah, se eu tenho um carro Se eu tenho um carro Eu tenho um carro também Você quer carro, parezinho? Você quer carro? Eu te dou Agora não Eu acho Eu tenho dois carros Eu quero Eu tenho cinco Eu tenho 920 mil Não, velho Eu voltei pra cá, velho Tenho só um carinho aqui, mano Só que ele tá na paz Mano, eu fiquei com um coração, velho Falou, mano Cara, você tá sendo perseguido? Desconecta Mano Falou? Oi Falou, falou, falou Falou I like it And it's beautiful Vamos jogar, meu amor Cargo Hum Hum, não é tão legal É um marinho João foi aqui pra mim Eu tô todo equipado Tem nada pra fazer Eu não tenho nada ainda Como que eu vou sair desse estacionamento? Ah, chega Eu vou jogar Jogar A Bia ta me seguindo com o veiculo dela. Oh Bia, que susto! Eu estou dobrando MC ativido, quando eu vou jogar descida é mortal e está tudo feio. Não atira ela, não atira ela, não atira. Ela não tem arma ainda. Eu vou jogar descida aqui. Opa! Vamos ver como é lindo o jogo. Eu sou um cenário muito bonito e vai começar o jogo. Eu morri, WTF. Ai meu deus, ai que tiro! Por viva eles! Uhuuu! Eu tenho uma cola Splagy Egg. Uhuuu! Nossa, eu estou enchendo tipo... Não mano, esse minigame é da hora, hein? Oh? Ai f**k! O que que é isso? Uma passagem secreta. Que legal, acabei de achar uma passagem secreta. Ah tá, eu acho que eu vou deixar uma... Bia, você não sabe onde eu estou. O dono a casa gigante. Ui! Ah! É Red! É Red! Ha 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 ha! Não é sim! Ah poxa! Ah mas o cindro é maneiro. O cindro é lembra do Dark. Eita merda! Agora eu estou verde. WTF. É verde! Eu não entendi muito não, boss. F**k! Eu só tenho... Eu já tenho coisa de efeito. WTF! 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 Acabei de achar mais Eita! Eu também Não, só atirar não Mas tem ninguém Granada Mas tem ninguém Banan O nome daquele servidor ainda me incomoda Onde fica a saída desse lugar? Tô perdido agora Então vai ser aqui Aqui A saída Atira! Tira 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 Tira